Como a vida surgiu na Terra? Será que ela nasceu aqui? Veio de algum outro lugar? Vocês já ouviram falar do experimento de Miller? Pois é, sobre tudo isso é que nós vamos falar hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela Coisas curiosas e fantásticas Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é pessoal, experimento de Miller, o que foi isso? Foi na década de 50, testando uma teoria de 1920, que nos primórdios da astrobiologia, da exobiologia, se tentou imaginar, ou pelo menos chegar a testar uma hipótese de como a vida teria surgido na Terra. Então nós vamos falar sobre isso, não só o experimento de Miller, mas tudo o que está envolto nessa situação de origem da vida na Terra. Vamos iniciar aqui então. Há 13 bilhões de anos ocorreu o famoso Big Bang, pelo menos é a teoria mais aceita, né? Da matéria gerada nessa expansão a Terra se formou. Mas como é que nós chegamos até aqui? De onde vieram os seres vivos que existem hoje? Muitos acreditavam que um princípio ativo ou um princípio vital teria a capacidade de transformar matéria bruta em seres vivos. A partir dessa explanação foi elaborada uma teoria sobre a geração espontânea, também chamada de teoria da biogênese, na qual todos os seres vivos originam-se espontaneamente da matéria bruta. Mas essa teoria foi contestada por muitos cientistas, que através de experimentos comprovaram que um ser vivo só se origina de outro pré-existente, surgindo a teoria da biogênese, e nós vamos falar sobre isso tudo. Muitos questionamentos surgiram, e também muitas teorias e hipóteses, mas as principais teorias modernas sobre a origem do primeiro organismo vivo são a plantaspermia e a evolução química. Mas tem outras que nós vamos falar também. As duas teorias não se conflitam, pois ambas propõem que a vida tenha se originado da evolução molecular e que as condições ambientais foram fundamentais para concretizar as reações químicas. Ok, então vamos começar falando primeiro da panspermia. Panspermia, essa teoria, diz que o surgimento da vida na Terra teve início a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida, provenientes de outros locais do universo. A vida teria se originada em outros planetas a partir dessa teoria, e foi trazida para cá através de esporos, ou formas de vidas resistentes, aderidas a meteoritos que caíram e que ainda continuam caindo sobre a Terra. Ou seja, segundo essa teoria, ainda pode cair meteorito que traga formas diferentes de vida para cá, o que pode ser perigoso para nós dependendo do tipo de vida que vem. A gente faz isso com alguns filmes aí. Bom, a outra é a da evolução química. A teoria da evolução química é também chamada teoria da evolução molecular. O que ela propõe? Ela propõe que a vida surgiu a partir de compostos inorgânicos. Combinaram-se originando moléculas orgânicas simples, como açúcares, aminoácidos, bases nitrogenadas, ácidos gachos, etc. Que se combinaram produzindo moléculas mais complexas, como proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, que deram origem a estruturas com capacidade de autoduplicação e metabolismo. Dando origem aos primeiros seres vivos, proposta pelo biólogo inglês John Balfour S. Haldane e pelo bioquímico russo Alexander I. Oparin. Ok. Mas é importante a gente falar um pouquinho da atmosfera dessa teoria do Haldane e do Oparin, ou seja, como eles imaginavam que era realmente o mundo nessa visão dele. Aqui tem, inclusive, uma foto tanto do Alexander Oparin como do John Haldane. O Oparin morreu em 1980 e o Haldane em 1964. Em 1920, então, o biólogo russo Alexander Oparin e o biólogo inglês John Haldane, desenvolvendo paralelamente trabalhos correlacionados, ou seja, fizeram juntos, propuseram a hipótese sobre o surgimento da vida na Terra. Apesar das diferenças em síntese, concordavam que esse fenômeno teria iniciado a partir de moléculas orgânicas presentes na atmosfera primitiva. Mas, no final, quem ficou mais famoso mesmo foi ele aqui, o Alexander Oparin, nessa história. Então, na Terra primitiva, intensos processos vulcânicos emitindo grande quantidade de gases, metano, CH4, amônia, NH3, hidrogênio, H2, vapor de água, H2O, suspensos na atmosfera pela força gravitacional aumentavam proporcionalmente a concentração, conforme ocorriam as frequentes erupções. O ambiente era bastante redutor devido à baixa concentração do gás oxigênio, O2. Após as constantes oscilações térmicas, a Terra passa por um estágio de resfriamento, ocasionando as chuvas, acumulando água nas depressões da crosta terrestre, surgindo os quentes e rasos mares primitivos. A atmosfera do planeta, sem a camada de ozônio, que é o O3, era bombardeada constantemente pela radiação ultravioleta e descargas elétricas. Condições que propiciaram agitação e energia suficiente para as moléculas suspensas iniciarem arranjos mais complexos. E aí tem a ideia dos coacervados, que nós vamos mostrar o que é um coacervado, na medida de como ele vai se formando. A ação da chuva, as moléculas orgânicas, são arrastadas para os mares, que pela ação do tempo, transforma-se em uma imensa sopa nutritiva, rica em compostos orgânicos. O lodo primordial, formando os coacervados. O que é um coacervado? É um aglomerado de moléculas envolvidas por água em sua forma mais simples. Essas moléculas foram envolvidas pela água devido ao potencial de ionização presente em alguma de suas partes, e por isso é muito provável que tenham surgido no mar. A hipótese converge do lado esquerdo à formação do primeiro coacervado protobiótico a partir de substâncias elementares e ganha grande apoio do lado direito na teoria da evolução biológica, muito bem estabelecida entre a comunidade científica atual. A árvore da vida regride, pelo lado direito, ao que se espera como resultado da hipótese de Oparin e Raulbein pelo lado esquerdo. O que eu quero falar com o lado esquerdo e o lado direito? É disso aqui. Lado esquerdo e o lado direito. Essa seria uma representação circular da árvore da vida segundo a biologia, não a árvore da vida bíblica. Começando, então, da parte de baixo, onde diz protobactéria ou proteobactérias, que são bem antigas, e aí vem as ácidobactérias, as termofíricas, as cianobactérias, que são verde-azul, fusobactérias, piroquetas e assim por diante, até chegar na evolução que vem depois, saindo dessa parte azul, para o que seriam os Euryarcheta, Nanoarcheta, Crenarcheta. E aí vem para o terceiro grupo, que são os protozoários, as algas, as plantas, o olor limoso, os animais e os fungos. Então são três grupos aí que formam essa árvore da vida aqui. Então eu expliquei agora há pouco aqui. Mas como será que o experimento de Miller teria sido pensado? Aqui está o Stanley Miller, que ainda está vivo, e o Harold Horry, que morreu em 1980. Bom, a origem da vida sempre intrigou os cientistas e todos nós, obviamente. Um desses cientistas foi o Stanley Miller, químico que nasceu em 1930, que realizou um dos experimentos mais marcantes nessa área. Enquanto estava na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, ele decidiu ligar tubos e balões para simular a terra primitiva. Com a supervisão do Harold Horry, publicou os resultados em 1953. Ou seja, gente, o Miller tinha 23 anos, era muito jovem. A experiência de Miller e Horry, como é chamada, experimento de Miller e Horry, a gente fala mais de Miller porque é mais simples, foi uma experiência científica concebida para testar a hipótese de Oparin e Haldane, que eu mostrei agora há pouco, sobre o origem da vida. Então, segundo o experimento, as condições da terra primitiva favoreciam a ocorrência de reações químicas que transformavam corpos inorgânicos em compostos orgânicos precursores da vida. Então, o Miller e o Horry, em 1953, fizeram a experiência para testar a hipótese do Oparin e do Haldane, e essa experiência se tornou a experiência clássica sobre a origem da vida, ou pelo menos acertou as bases atuais sobre o que é vida, como ela pode surgir, como se aceita em astrobiologia e também em exobiologia. O Miller, obviamente, ficou mais famoso nessa história. Então, o experimento não foi pensado sozinho, obviamente, mas tentou comprovar os postulados de Oparin e Haldane. A hipótese deles, então, era que as condições do meio foram responsáveis por transformar moléculas inorgânicas, simples e que não apresentam carbono, em compostos orgânicos complexos que apresentam carbono e hidrogênio. Essa é a questão. Segundo estudiosos, o gradativo resfriamento da Terra provocou tempestades torrenciais todos os dias durante milhões de anos. A água acumulada formou os oceanos. Já a atmosfera primitiva era composta por amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água, que, sob descargas elétricas das chuvas, começaram a se ligar. Aí nós ficamos nos perguntando e como teriam sido, então, os resultados do experimento de Millian, nesse sentido. Aqui é como ele teria sido feito. Colocou uma água fervente lá, saída do excesso de vapor, vai parar lá no eletrodo com gases, que recebem choques, eletrochoques e tudo, e aí vai condensando, água fria, água quente, e chega na acumulação de moléculas orgânicas. É bom pra gente lembrar os estudos de química da escola, né, gente? Então, em 1952 é que o Miller realizou esse experimento, embora publicou em 1953, junto com a supervisão do Worry, e ele buscou, então, o Miller replicar em um aparelho, como está mostrado na figura, as condições da terra primitiva no laboratório, combinando, então, amônia, NH3, com metano, CH4, nitrogênio, H2, e vapor d'água, H2O. Nada mais é do que água, né, gente? Então, através do aquecimento, resfriamento e aplicação de descargas elétricas, ele procurou simular os processos fisico-químicos que teriam ocorrido na terra primitiva. Em poucos dias de experimentação, Miller conseguiu produzir uma variedade impressionante de compostos orgânicos, incluindo aminoácidos, bases nitrogenadas, além de substâncias como cianeto, formaldeído. Esse coquetel complexo ficou conhecido como a sopa prebiótica. Então, a descoberta desses compostos orgânicos em condições semelhantes às da Terra na época, publicada na revista científica Science, em 1953, levantou a intrigante possibilidade de que a matéria precursora da vida poderia ter surgido espontaneamente, a partir de substâncias simples e abundantes na época. Essa ideia ganhou ainda mais credibilidade quando análises posteriores revelaram que o meteorito Murchison continha os mesmos aminoácidos encontrados no experimento de Miller em proporções semelhantes, sugerindo que esses compostos orgânicos poderiam ser comuns no universo e não exclusivos da Terra. Isso é interessante, né? Bom, aqui mais uma representação do experimento de Miller como teria sido feito. Então, ele foi concebido de uma forma bem interessante, como vocês veem aí, um aparato que juntou amônia, metano, hidrogênio, vapor d'água. O sistema todo foi submetido a um aquecimento de descargas elétricas para simular as condições ancestrais de altas temperaturas e tempestades no planeta Terra. Então, no condensador, ali, a mistura gasosa era resfriada para imitar o resfriamento da Terra, onde as gotículas d'água condensadas escorriam, aí simulando a ocorrência de chuvas. E o ciclo desse processo era provocado pelo aquecimento. É interessante ver dessa forma aqui. Aqui também as substâncias que foram saindo desse processo todo. Após uma semana de intensas descargas, o conteúdo dos recipientes foi notavelmente alterado. A água se tornou turva, adquiriu uma tonalidade avermelhada e o material amarelo acastanhado foi observado nos eletrodos. Então, após esse período, a água coletada na armadilha foi submetida a uma série de análises, revelando a presença de aminoácidos e outras substâncias químicas simples. Então, esse trabalho, inclusive, foi a primeira síntese intencional e eficaz de biomoléculas em condições simuladas na Terra primitiva. Embora hoje saibamos que a composição atmosférica proposta por Oparin e depois utilizada por Miller difere da realidade da Terra primitiva, com estudos recentes indicando uma atmosfera composta principalmente por gás carbônico, que é o CO2, metano, CH4, monóxido de carbono e o gás nitrogênio, o experimento de Miller continua a ser um marco significativo. Então, ele demonstrou realmente que, mesmo sob condições diferentes das previamente imaginadas, as condições da Terra primitiva poderiam ter favorecido a formação de aminoácidos. Aí eu vou apresentar um pouquinho mais sobre essa química do experimento de Miller nesse quadro para vocês aqui que eu vou explicando aos poucos. Bom, a primeira etapa das reações químicas da mistura de gases deu origem ao cianeto de hidrogênio, HCN, formaldeído, que é o CH2O, e outros compostos químicos como acetileno, cianoacetileno, etc., que aparecem aí. Vamos relembrar nossos conhecimentos de química do segundo grau. O formaldeído, amônia e o cianeto de hidrogênio, que é o HCN, reagiram entre si em um processo conhecido como síntese de aminoácidos de Streicher, que é uma série de reações químicas que sintetizam o aminoácido a partir de um aldeído ou cetona para formar aminoácidos e outras biomoléculas, que ele tem até a glicina, mais um conjunto ali embaixo. Além disso, a água e o formaldeído reagiram pelo processo conhecido como reação de Butlerov para produzir vários açúcares, tais como a ribose. As experiências mostraram que compostos orgânicos simples, proteínas e outras macromoléculas podem ser formados a partir de gases com a adição de energia. Aí nós podemos nos perguntar qual foi o resultado, digamos assim, de todo esse experimento. Bom, o resultado do experimento de Miller confirmou a hipótese de Oparin, gerou a síntese abiótica de moléculas orgânicas complexas a partir dos componentes da atmosfera primitiva como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Tudo isso é usado em pesquisas em astrobiologia e exobiologia hoje. A descoberta incluiu também aminoácidos como glicina, alanina, ácido aspártico e ácido aminoenidutírico, que são essenciais para as proteínas. Isso inspirou outros cientistas a explorar a origem das moléculas orgânicas, levando à reprodução dos 20 aminoácidos conhecidos em laboratório, além da criação de nucleotídeos, blocos básicos do DNA e RNA, a base universal de todas as formas de vida da Terra. Importante dizer da Terra, não quer dizer que tem que ter DNA e RNA no resto do universo. A gente pensa bem nisso, né? O estudo demonstrou que substâncias orgânicas podem surgir de inorgânicas em ambientes similares à Terra Primitiva. Isso reforçou a ideia de que a vida pode ter começado a partir de reações químicas simples em condições adequadas, além de impactar áreas como biologia química e astrobiologia. O experimento de Miller influenciou no desenvolvimento da biologia evolutiva, sustentando a teoria da abiogênese e também da compreensão da origem da vida no nosso planeta e no universo como um todo. Então, graças a essa experiência pioneira do Miller, hoje os cientistas são capazes de reproduzir em laboratório quase todos os mais importantes aminoácidos. De esse modo, conseguiu demonstrar experimentalmente que seria possível aparecer em moléculas orgânicas através de reações químicas na atmosfera utilizando compostos que poderiam estar nela presentes. Essas moléculas orgânicas são indispensáveis para o surgimento da vida. E, além disso, depois disso, novas confirmações surgiram em relação a isso. Porque o Miller continuou fazendo variações do experimento original nos anos seguintes, para quem não sabe. Reanálises publicadas em outubro de 2008 do material original da experiência mostraram a presença de 22 aminoácidos ao contrário dos 5 que foram criados no aparelho. Ou seja, reanalisaram e descobriram que tinha mais aminoácidos, até que não tinham sido percebidos na década de 50. Antigos resultados mostram uma forte evidência de que essas moléculas orgânicas específicas podem ser sintetizadas de reagentes inorgânicos atmosféricos. Jeffrey Bader, estudante de graduação orientado por Miller, que tornaram-se íntimos e colaboraram diversas vezes ao longo de suas carreiras, Miller sofreu um sério derrame em 1999 e Bader recebeu em seu laboratório várias caixas do antigo mestre. Eram as caixas da pesquisa original deixadas por Miller. As caixas estavam bem preservadas e haviam sido cuidadosamente marcadas pelo próprio Miller, incluindo detalhes como o número da página onde experimentou que foi descrito no Diário de Laboratório de Cientista. Atualmente, Bader trabalha como professor de Química Marinha no Crips Institution of Ochanel Graphic da Universidade da Califórnia em São Diego. Para um estudo recém-publicado, Bader forneceu amostras do material do experimento com cianamida de 1958. Essa reavaliação de Miller contou com os colaboradores do Center for Chemical Evolution, do Instituto de Tecnologia da Geórgia, da Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos e do Programa de Astrobiologia da NASA. Olha só, quanta coisa aí. Aí a gente poderia se perguntar o que é aceito cientificamente hoje? O que será? Vocês já viram isso aqui? Isso aqui é uma representação artística do que poderia ser a tal sopa primordial. nessas figuras contém água dentro com alguns aminoácidos básicos. Não são formas de vida de fato. Atualmente, o termo abiogênese, que vem do ego, abiogênese, origem não biológica, é usado em referência à origem química da vida, a partir de reações em compostos orgânicos originados abioticamente, sendo essa ideia geralmente referida como abiogênese química. Paradigma científico atualmente válido para a origem da vida, segundo a biogênese química, a primeira patocélula com capacidade de auto-reprodução teve origem diretamente na matéria inanimada e uma vez presente por evolução derivou-se a seu tempo por reprodução a origem de toda a diversidade biológica no planeta. A biogênese química não implica a origem direta na matéria inanimada de organismos complexos que essa seria a biogênese clássica chamada geração espontânea em verdade proíbe tal cenário. A veracidade dessa hipótese encontra forte corroboração na árvore da vida que eu mostrei agora há pouco que remete todos os seres vivos do planeta não apenas a ancestrais comuns mas também os convergem em um único ancestral comum. porém há muito descartadas pela ciência outras ideias acerca da origem dos seres vivos geralmente mais antigas também recebem o nome de biogênese e causa confusão e entre elas destaca-se certamente a biogênese espontânea chamada geração espontânea ligada a essa ideia de geração espontânea de organismos já complexos nesse estilo moscas brotariam de matéria orgânica em decomposição a geração espontânea não encontra corroboração científica nos dias de hoje encontrando-se a muito refutada pela ciência então a biogênese espontânea não existe só a biogênese química que é o que é imaginado hoje em dia o consenso científico atual é que a biogênese química a origem química da vida que ocorreu aproximadamente entre 4 bilhões e 400 milhões de anos quando o vapor de água se condensou pela primeira vez na Terra e 2 bilhões e 700 milhões de anos quando a proporção de isótopos estáveis de carbono ferro e enxofre aponta para uma origem biogênica de minerais e sedimentos e marcadores biomoleculares indicam a existência de fotossíntese esse tema também inclui a panspermia e outras teorias exogênicas referentes à possibilidade da origem da vida ser extraterrestre ou extraplanetária essas hipóteses supõem que a vida na origem da vida ocorreu em algum momento nos últimos 13,7 bilhões de anos da evolução do universo desde o bem bem a hipótese da panspermia não encontra atualmente muita ênfase no meio científico por não resolver mas sim transferir a questão acerca da origem da vida para outro local do universo ao passo que por fatos verificáveis há até o momento confirmação dessa apenas na Terra é o único elemento que nós temos de comparação atualmente microfósseis dentro de rochas em Quebec no Canadá datam de 3,77 a 4,28 bilhões de anos e são o registro mais antigo da vida na Terra sugerindo uma rápida origem da vida após a formação do oceano a 4,4 bilhões de anos de acordo com Stephen Blair Hedges se a vida surgiu relativamente rápido na Terra então poderia ser comum ao universo que nos interessa para efeitos da astrobiologia quem é esta figura já vamos saber quem ele é nos últimos 120 anos soube-se que não há diferença entre matéria viva e a bruta ou inanimada os seres vivos não são compostos de algo fundamentalmente diferente de outros objetos nem tem um princípio ativo que lhes dá a vida carbono, hidrogênio oxigênio e nitrogênio são os elementos predominantes dos seres vivos e também encontram-se fora deles a vida é uma questão de organização material de compostos formados por esses elementos a biogênese então se daria através de processos e etapas que cumulativamente produzissem a organização básica dos seres vivos o químico Friedrich Geller que é esse que aparece aí na foto ainda em 1828 demonstrou que compostos orgânicos podem formar-se a partir de substâncias inorgânicas em laboratório mais tarde os químicos descobriram que os principais tijolos da vida aminoácidos nucleotídeos e lipídios podem todos se formar bastando existirem fontes de carbono nitrogênio e energia ok mas além da panspermia da evolução química há algumas outras hipóteses que a gente poderia considerar sim eu vou falar delas aqui começando por isso aqui o que é isso a hipótese dos ventos geotéricos isso aqui são as chamadas fumarolas negras nas últimas três décadas a atividade das fendas hidrotermais submarinas tem sido alvo de investigações no sentido de avaliar seu possível papel no surgimento da vida alguns modelos sugerem que a luminosidade da terra foi de cerca de 20 a 30% um enorme início da formação do planeta nessas condições ventos geotérmicos vulcânicos proveriam um ambiente aquecido em que os processos químicos pudessem ocorrer nessas regiões profundas dos oceanos as condições de pressão são enormes e as temperaturas podem chegar a mais de 450 graus centígrados a química que existe nesses ambientes é bastante rica onde a fotoquímica os relâmpagos dos experimentos de Ory Miller são substituídos pela energia eletroquímica a teoria da ventilação de alto mar como é o nome que se daria isso então sugere que a vida pode ter começado em respiradouros hidrotermais submarinos como esse que vocês veem na foto expelindo moléculas chave ricas em hidrogênio isso ao longo de milhões de anos seus recantos rochosos poderiam então ter concentrado essas moléculas e agido como catalisadores minerais para reações críticas ou seja aquilo que os choques elétricos no experimento do Miller fizeram esses respiradores hidrotermais de nível vulcânico fizeram no passado mesmo agora essas aberturas ricas em energia química e térmica sustentam ecossistemas arrebatadores em vida ali a gente imaginaria que não sobreviveria foi proposto que a vida evoluiu logo após a formação da terra antes que os continentes se formassem em um período onde os oceanos eram controlados química e termicamente por processos tectônicos desse modo foi sugerido que a vida evoluiu em ambientes submarinos anaeróbicos ou seja sem ar sem oxigênio e de alta temperaturas similares aos sistemas hidrotermais essa hipótese é suportada pela observação de estruturas consideradas vestígios de protocélulas em rochas formadas por processos hidrotermais a 3,5 3,8 bilhões de anos atrás os primeiros organismos na terra seriam assim hipertermófinos anaeróbicos habitados em fontes hidrotermais provavelmente ofereceriam também um ambiente estável e relativamente isolado dos efeitos catastróficos dos impactos de meteoros em outras palavras fontes hidrotermais podem ter servido como refúgio permitindo a sobrevivência das formas de vida primitivas então o que é hipertermófilo? Termófilo é amigo da temperatura hipertermófilo ou seja que aguenta altas temperaturas anaeróbico que não precisa do ar é mais ou menos isso traduzindo para vocês esses termos científicos a outra hipótese bem interessante eu falei da panspermia antes mas além da panspermia existe a hipótese da panspermia dirigida foi publicado em 2008 a descoberta de nucleobases extraterrestres no meteorito Murchison no trabalho de Martins em 2008 foram encontrados xantina nucleobases de RNA e uracila o estudo mostra que esses compostos são de origem extraterrestre e não houve contaminação terrestre extraterrestre quer dizer de fora da terra não tem a ver com seres extraterrestres esses componentes fornecem provas de que a vida na terra pode ter surgido pelo processo de panspermia em 2011 estudos com meteoritos encontrados na terra revelaram um conjunto grande de compostos orgânicos de origem extraterrestre então no trabalho de Callahan de 2011 foram encontrados ranina xantina adenina entre outros componentes que são fundamentais para a formação do DNA ou seja são ingredientes que compõem a vida eles usaram 12 amostras de meteoritos dentre os quais 9 foram recuperados na Antártida as missões de outro Stardust foram importantes no achado de moléculas orgânicas em cometas a primeira encontrou uma grande variedade de moléculas à base de carbono hidrogênio oxigênio e nitrogênio no cometa de Halley a segunda encontrou glicina uma molécula importante na formação de proteínas do cometa Wild 2 no sentido de panspermia dirigida a ideia de que o material que chegou até a terra que são necessários para a vida foi feito por meios conscientes de outra civilização ou seja uma civilização simplesmente teria colocado esse material em um meteorito um asteroide um cometa e jogado para nós aqui para ver o que aconteceria é uma possibilidade não é impossível o projeto 7 é o mais proeminente na busca de vida inteligente fora da terra e atualmente tem se dedicado a estudar sinais bioassinaturas que poderiam vir dos planetas em zonas habitáveis que já foram detectados tanto bioassinaturas quanto tecnoassinaturas até agora nada específico foi encontrado ainda há uma outra hipótese que é alternativa a essas que eu tenho falado tanto a panspermia evolução química que é chamada ecopoese ou ecopoieses podemos dizer também que postula que os ciclos geoquímicos dos elementos biogênicos dirigidos por uma atmosfera primordial rica em oxigênio foram a base de um metabolismo planetário que precedeu e condicionou a evolução gradual da vida organismal essa visão contraria a ideia tradicional de que a ação dos organismos é a grande responsável pelas características principais do ambiente terrestre é também consistente com as crescentes evidências de uma atmosfera oxidante desde o início da formação do nosso planeta e com a antiguidade do metabolismo aeróbico comparado a fotos índice oxigênico então essa hipótese diz que as condições do planeta já existiam desde o início e não que as condições foram criadas pela produção por exemplo de oxigênio por bactérias ou algas ou coisas assim ao longo de muito tempo então ela é mais interessante para a astrobiologia porque ela permite que mais planetas possam ter condições de abrigar a vida pela hipótese da ecopoliese por exemplo mas eu gostaria também de falar um pouco da definição de vida que nós temos hoje dentro da astrobiologia e exobiologia aliás a diferença entre exobiologia e astrobiologia é de profundidade gente a exobiologia como diz busca vidas biológicas em outros mundos então procura ver que planetas podem abrigar a vida fora da terra basicamente exo e a astrobiologia inclui o nosso planeta no escuro inclui um monte de considerações sobre a biologia nos astros incluindo a terra bom várias foram as definições para o conceito de vida ao longo da história ao que parece o primeiro filósofo a apresentar uma definição formal de vida foi Aristóteles então para ele todos os seres contém dois princípios a matéria e a forma que podem ser compreendidos como inseparáveis no entanto a matéria ainda que necessite da forma continua existindo na ausência dela e também a forma para sua existência requer não qualquer tipo de matéria mas a matéria de uma determinada espécie enquanto matéria em geral potencial forma o corpo em ação Aristóteles exprime que o ser é a entelequia de um corpo orgânico potencialmente dotado de vida em suma na obra da alma Aristóteles diz que a vida é aquilo pelo qual um ser se nutre cresce e perece por si mesmo para Tales de Mileto fundador da escola a água é a substância fundamental da qual todas as outras são formas transientes então note-se no entanto o aspecto crucial de que a ideia de substância nessa época não deve ser interpretada num sentido puramente material como atualmente mas que a vida estava associada e era inerente a essa substância no pensamento grego para Empédolo Pempédolo lá pelo 430 antes de Cristo as várias formas de vida são agregadas de matéria após a combinação dos quatro elementos terra, água, fogo, ar toda mudança explicada pelo arranjo e rearranjo desses quatro elementos as várias formas de vida são causadas por uma mistura apropriada de elementos e Demócrito 460 antes de Cristo caracterizou a vida como tudo que possui uma alma psique segundo a tradição cristã a vida é aquela que nos salva da morte da aniquilação então São Tomás de Aquino no século XIII importante proponente clássico da teologia natural para ele a vida só é possível devido a uma força externa então ele acreditava que Deus é o criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis Tomás abraçou diversas ideias de Aristóteles a quem se referia como o filósofo e tentou sintetizar a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo na concepção do vitalismo nós temos vídeos só sobre isso aqui no canal na playlist ciência espiritual vitalismo é a crença de que o princípio da vida não é material isso se originou com Stahl no século XVII dominou até metade do século XIX ele apelou aos filósofos como Henri Besson Nietzsche William Dieter anatomistas como Bichat e os químicos como Liebig o vitalismo incluía a ideia de que havia uma diferença fundamental entre o material orgânico e inorgânico e a crença de que o orgânico material só pode ser derivado a partir dos seres vírus isso foi reputado então em 1828 quando Friedrich Wern que eu mostrei agora há pouco ele preparou ureia a partir de materiais inorgânicos o aquecimento do cianeto de amônio foi o meio que ele usou para isso mas vamos citar uma outra pessoa que também se perguntou sobre o que é vida em 1944 o físico Erwin Schrödinger aquele do gato de Schrödinger definiu matéria viva como aquela que evita declinar indo para o estado de equilíbrio essa definição está relacionada com a segunda lei da termodinâmica em um mundo governado pela segunda lei da termodinâmica são esperados que todos os sistemas isolados se aproximem de um estado de desordem máxima desde que a vida se aproxime e mantenha um estado altamente ordenado alguns argumentam que isso parece violar a segunda lei mencionada implicando um paradoxo no entanto desde que a vida não é um sistema isolado não há paradoxo o aumento da ordem dentro de um organismo é mais do que assegurada por um aumento da desordem fora desse organismo por esse mecanismo a segunda lei é obedecida e a vida mantém um estado altamente ordenado causando um aumento líquido de desordem no universo a fim de aumentar a complexidade na terra energia livre é necessária com toda certeza né bom para o programa de exobiologia da NASA a definição de vida é dada como vida vida é um sistema químico autossustentável sujeito à evolução darwiniana para a vida ser autossustentável e capaz de evoluir darwinianamente tanto energia quanto matéria precisam ser extraídos da vizinhança do ambiente no qual ela se desenvolve e se reproduz além disso algum tipo de aparato precisa estar presente para governar e facilitar a química da vida como por exemplo a presença de certos elementos químicos como o carbono no entanto essa definição possui uma limitação que é inerente ao próprio modelo darwiniano em A Origem das Espécies Darwin disse por fim estou convencido de que a seleção natural foi o principal meio de modificação mas não o único com essas palavras o processo de evolução darwiniano abre portas para outras formas de desenvolvimento das espécies nesse sentido Benton Clark um astrobiólogo da Universidade do Colorado questiona como podemos ter certeza se algumas coisas de fato passaram pela evolução da línia as escalas de tempo são enormes então é necessário um conhecimento consistente do registro fóssil para saber se a matéria está viva interessante essa questão e é difícil os registros para isso alguns nem existem não é uma questão de fazer milagre com isso outro problema da definição da NASA é que muitas formas de vida não são tecnicamente autossustentáveis como assim animais se alimentam de plantas ou outros animais bactérias geralmente vivem dentro de outros organismos para Benton Clark organismos vivos exibem pelo menos 102 qualidades observadas duas mais importantes são reprodução e usar formas de energia todas essas qualidades precisam ser executadas através de comandos emitidos pelo código genético nesse contexto a mutação mostra se há ou não um código genético pois se não houver a matéria sempre se comportará da mesma forma óbvio faz todo sentido isso vamos a mais uma opinião aqui Freeman Dyson em 1999 defende a origem da vida como dual ou começou simultaneamente com as funções de metabolismo e replicação presentes no mesmo organismo desde o princípio ou teve duas fases com dois tipos de criaturas separadas uma capaz de metabolismo sem replicação não se reproduzia e outra capaz de replicação sem metabolismo se começou em duas fases a primeira deve ter sido com moléculas semelhantes a proteínas e a segunda com moléculas parecidas com ácidos nucleicos é uma grande possibilidade aí né gente pra finalizar não existe uma definição definitiva sobre o que você já viu ao longo da história da humanidade diferentes teorias surgiram pra tentar explicar o que ela significa a tentativa de compreendê-la passou por diversas áreas do conhecimento humano a falta de consenso absoluto não quer dizer falta absoluta de consenso talvez a definição única e precisa do conceito de vida esteja fora do alcance da mente humana pelo menos até aqui os desdobramentos dessa questão têm convocado respostas suficientemente válidas para nortear essa compreensão do que é vida mas vida seria apenas aquela baseada em carbono ou é possível que em outros lugares do universo e até bem próximo de nós em alguma lua de Júpiter Saturno ou em outro lugar até Vênus ela possa ter se baseado em outros elementos como silício por exemplo se for assim experimentos como o de Miller não resolvem em nada a questão seriam apenas uma ponta do iceberg sobre o que é vida então é assim e aí o que vocês acharam é bem complexo tem muita coisa a ser definida sobre isso quem gostou demais desse episódio curte o nosso vídeo compartilha se inscreve no nosso canal isso não custa nada gente se quiser se tornar membro eu agradeço muito também ajuda muito o nosso canal se quiser me fazer um valeu demais também ou um pix em qualquer valor através da chave pix peisteco arroba gmail ponto com agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar pessoal se quiser me seguir nas redes sociais instagram arroba peisteco threads peisteco tiktok paulo.steco x underline peisteco youtube.com barra paulo steco facebook.com barra canal paulo steco e-mail e-mail peisteco arroba gmail vocês podem usar para tudo dúvidas sugestões críticas o que vocês quiserem pessoal é isso aí e até o próximo episódio de realidade paralela realidade paralela coisas curiosas e fantásticas mate sua curiosidade sobre realismo fantástico paranormalidade ufologia criptozoologia arqueologia alternativa futurologia e nova ciência